E tomaram posse hoje em Brasília os novos titulares de quatro secretarias ligadas ao Ministério da Justiça. Luiz Linda Santos assumiu a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Rosane Estrela, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Celso Perioli, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E Roberto Alegretti vai comandar a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. O ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que a missão da pasta é assegurar a inclusão e a igualdade e que as secretarias vão trabalhar juntas para cumprir esse objetivo.